Chegou a hora de fazer exercício físico, sai daí desse sedentarismo. Não, pode ficar no sofá, porque Tânia Santos está aqui mais uma vez. Bem-vinda. Tudo bom, Teru? E ela está em pé, mas ela vai fazer você sentar para fazer exercício físico do sofá. Eu estou sabendo que é aeróbico o treino de hoje, então se prepara, deixa a garrafinha de água do lado aí, porque você vai precisar. Só quero saber o seguinte, você pode filmar ou fotografar para mandar para a gente durante o treino aqui? Eu acho que sim, né, Tânia? Com certeza, eles não vão perder essa oportunidade. Está começando mais uma vez agora, no seu ritmo, para você fazer agora junto com a gente. Boa tarde, pessoal. Bora lá, então. Hoje é diferente um pouquinho o treino aeróbico, tá? Esse treino, a gente não vai dar muita parada, não, para descansar. Vai sair de um movimento e vai para o outro. Se por um acaso você sentir alguma dificuldade, respira e depois você volta aqui comigo ou procura depois lá no YouTube e você vai fazer todos os movimentos sequenciados, coreografados. Tudo bem? Bora lá, então. Dá aquela espreguiçada. Ativa bem a sua musculatura, arredondou as costas. Subiu. Solta os braços. Mantém, ó, o assento bem na pontinha do sofá, abdômen contraído, cinturão. E aí nós vamos começar o movimento, ó, braço acima da cabeça e nós vamos puxar o braço e a perna vai subir. Já começou. Bora lá? Sem deixar as suas costas cair, ok? Trabalha a sua respiração. Trabalha esse flexor do quadril, ó. Enquanto o braço desce, flexor do quadril trabalha. Daqui, se liga, desce os braços e já vem para uma corrida, ó. Pode ser mais tranquilinha ou pode ser rápida, ok? O importante é que você faça o movimento cadenciado, braço contrário de perna, ok? Fez a sua corridinha ou a sua caminhada. Se é a caminhada, então eu posso subir mais, ó. Ok? Trabalha a sua respiração. E aí, olha só, eu vou trabalhar joelho para fora, tocando a minha mão, ó. Percebe que eu não faço esse movimento, ó. O tronco fica e a perna que sobe. E aí, isso. Toca o calcanhar, ó. Ou mais próximo, joelho para fora. Bom, né? Eita! Galera, se liga agora e nós vamos fazer um chute, ó. Chuta, chuta, chuta. Mantenha a sua postura. Trabalha a respiração. Chuta. Quem disse que a gente não faz treino aeróbico no sofá? Não é? Três, dois, um. Volta lá no primeiro. Eita! Olha que gostoso. O coração já começa a bater mais forte. Galera, não esqueçam de apertar o botãozinho aí, ó. Se colocou no tripé, se você colocou em algum suporte, colocou a garrafinha de água e o celular, manda essa gravação para a gente. Ok? Três, dois, um. Ei! Opa, corrida! A louca! Braço, eu preciso desse balanço, gente, ó. Isso é muito importante, ó. Porque eu cadencio o meu movimento. Deixa os seus dedos abertos mesmo, ó. Sobe. Bora lá para o calcanhar. Três, dois, um. Sobe, sobe, sobe. Ó, mantém. A Tero está fazendo. Ela gosta de testar tudo. Isso. Tocou no calcanhar. Bora para o chute. Ei! Braço contrário de perna. Mantenha a postura. Isso. Trabalha a sua respiração. Esse movimento, galera, sabe quando a gente trabalha o desafio cardio? A diferença é que eu faço ele em pé. Mas é tudo aquilo. Ou seja, dá para se fazer tudo. Braço no alto, perna para cima. Sobe o joelho. Se cansar, faz mais devagar, ok? Sorria. Manda a interação linda, lindo. Para cá. Se movimentando. Fazendo aí, ó, o coração trabalhar um pouco mais forte. Bora para a nossa corrida ou para a caminhada. Cadencia esse movimento, ó. É, o braço é exagerado mesmo, ó. Trabalha esse movimento. Contrário de perna sempre, tá? Parece brincadeira, mas cansa. Não cansa, Teru? É. Treina aeróbica. Aeróbica é isso. Ei. Prepara. Calcanhar. Bora. Calcanhar. Sem parar. Se precisar parar para tomar um pouquinho de água, molhar a garganta, fique à vontade. Deixe essa garrafinha do lado, de preferência, na próxima vez, tá? Porque aí não perde muito tempo. Bora. Ei. Daqui para o chute. Chute. Sobe. Não deixe as suas costas caírem, ok? Deixe as costas lá alinhadas. Sobe. Sobe. E trabalha a sua respiração, ó. Ventila, ok? Três, dois, um. Puxa. 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 Tô começando a suar, gente. Daqui um pouco fica a pizza embaixo do braço. Mas o tempo tá acabando. Eu não posso parar. Estamos juntos. E misturados, ok? E aí, Cíntia? Como é que você falou que gostava que eu... A forma que eu falava? Não me deixa sozinha? É isso aí, Bela. Eu sei que você está conosco. Você está com a gente. E bora lá. Lembrando sempre, a sua história emociona muita gente e faz muita gente mudar de atitude. Tá? Fica a dica. Ei. Caminhou. Caminhou. Correu. Bora pro calcanhar? Vem. Bora lá, galera. E quem achar que tá fraco, faz mais rápido. Consegue ficar em pé? Faça em pé. Ainda assim, tá fácil? Coloca a propulsão. Faz saltando. Ok? Aqui, ó. Não dá pra passar manteiga no bigode do gato, não. Senão fica muito fácil. Não é? Bora lá, galera. Olha o chute. Chuta. Gente, um minuto e meio dá pra gente fazer a festa. Tá? Bora lá. Tá comigo? Dá a mão aqui, ó. Vem junto. Ei. Puxa e eleva o joelho. Tá bonito, galera. Tá lindo. Essa é a frase que eu vou falar na hora que vem a interação de vocês. Tá lindo? Tamo junto. É isso aí. Bora. Sorriso no rosto. Respirando. Ei. Corridinha? Um minuto, gente, ó. Eu tô querendo sair já do sofá e correr. Bora. Cadencia o movimento. Braço contrário de perna. Bora lá. A Teru tá fazendo um sprint, gente. E aí. Calcanhar. Vem comigo. Isso. Joelho pra fora. Boa. Trabalhando aí o seu flexor de quadril. E aí. Pra finalizar, perna estendida. Vem comigo? Perna estendida. Acabando, gente. Reta final. Ei. Aproveita. Quatro, três, dois, um. Uou. Pra vocês aí que fizeram e que tá mandando já a interação pra nós. A perna tá levinha, levinha. Não é? Caramba, que treino do sofá. Treino aeróbico do sofá. Fez aí, sofreu bastante? Não, sofrimento gostoso. Maravilhoso. Mas, ó, pegou firme aqui na perna, no quadril. E olha. Deu, acelerou. O cardio acelera. Essa coisa da elevação do braço. Sim, e ela fez falando, né? Eu, sem falar, já tava lá. Meu Deus, deu calor aqui. Ótimo. É gostoso quando a gente faz e sente que o nosso corpo tem músculos, tem articulações que estavam ali meio enferrujadinhas, meio largadinhas. Despertou. E outra, eu falei pra Tânia, eu vou fazer hoje, porque eu tava com soninho querendo chegar e eu, exercício físico, atividade física, ela faz a gente ficar oxigênio, né, Tânia? Não precisa de muito tempo. Você vê, foi um startzinho ali que você deu. Amei. Já? Amei, já tô ótima. Tô ótima pra fazer tarefa com criança. Aliás, amanhã tem feriado, né? Então, tem que aguentar o pique pra fazer atividades diferentes com as crianças. Bora ver quem mandou interação? Quero ver na tela do Vida e Saúde agora quem é que fez bonito o No Seu Ritmo de hoje. A Ângela. A Ângela. De Pitimbu, na Paraíba. Me colocou no chinelo, Ângela. Linda, linda, um beijo. Parabéns. E ela fez no sofazinho ali, olha. Sim. Olha a Patrícia e Cindy, de Sorocaba. Gente, um beijo aí pra galera de Sorocaba. Unidas as meninas. Sensacional. Quem mais tá aí? A Socorro? Tô sempre ligadinha na TV, nunca perco um programa. Arrasou, Socorro. Super beijo. Adorei. O Niltinho mandou na área filmando a Janete hoje. Ô, Niltinho, você percebeu que o treino era punk? Botou a Janete pra figurar aí e você tá só filmando? A Janete, ela é um anjo, viu? Porque ela tem que aguentar todas as artimanhas. As alfinetadas do Niltinho. Não, mas o Niltinho fez. O Niltinho fez também. O Léo. Assim como o Léo. Tô suando muito. Eu também, Léo. Arrasou, Léo. Super beijo. Um beijo, Léo. Um beijo pra todo mundo que mandou interação aqui. Se você viu esse treino, tá achando que tá, como a Tânia disse, né? Manteiga. Manteiga do bigode. Do gato. Do gato, não. Faz ele. Sabe onde ele tá pra você? Na nossa playlist no canal do YouTube, Vida e Saúde NT. Vai lá na playlist de No Seu Ritmo. Pega essa aula de hoje e arrasa por aí. A gente faz um intervalo bem curtinho agora. Obrigada, Tânia. Eu que agradeço. Quinta-feira você tá aqui, né? Eu vou dar um spoiler. Tá uma delícia essa receita. Ah! Ela já provou, não. É, mas eu vou provar junto com vocês, junto com a Sabrina e com a Sandra, mãe e filha. Vem pra cozinha comigo pra fazer esse sanduíche colorido no bloco seguinte aqui do Vida e Saúde. Colorido e saudável, viu? Eu volto já.